Está preso o homem acusado de agredir e atropelar a companheira em Barretos. Ele foi encontrado em São José do Rio Preto e encaminhado ao centro de detenção provisória. As agressões ocorreram no dia 29 de junho em frente a um estabelecimento comercial no bairro Bom Jesus. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. A mulher registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal. A defesa do acusado ainda não foi encontrada.